Atenção Pernambuco, atenção Caruaru, hoje por volta das 2h20 da madrugada, ali nas proximidades da Cadiza, no entorno do campo do central, a famigerada misteriosa galega da Cadiza, fez mais uma vítima, a loira, boa zurda, charmosa, atraiu o taxista Alex Vinicius Ira Nildo da Silva, ele que estava de plantão de serviço de ontem para hoje, ele foi atraído pela famigerada mãe de pantanha galega da Cadiza, que continua sendo um mistério para a polícia de Caruaru, para a polícia de Pernambuco, portanto, contabilizando mais uma vítima da galega da Cadiza.